Pega a luz do bairro dos gás da minha cidade A única certeza é de que vou morrer Com mais indones nas suas cabeças, nada resta a fazer Tirem seus sinuetas, ameaçadoras Se encarregam de aterrorizar Se quer dor por mulheres e crianças, em sua missão de virar e matar Se não quer a palestina, sempre o novo é o salvador Tirem o sangue, o avô com a China, nas favelas, sangue e dor Ditadura, tortura e a tanta inquisição Onde dos legados, na colonização As ganhas amedas da América Latina, devoraçada pela nova escravidão Baterias e glórias e uma história escrita em sangue, mistéria e submissão Pobos originários, dizimados, sacados A nós chamaram bávaros em civilização As ganhas abertas da América Latina, dizimada pela nova escravidão Baterias e glórias e uma história escrita em sangue, mistéria e submissão Dessa terra devastada, cegueira e resistência Sobre as memórias daqueles que lutaram Por nossa sobrevivência As ganhas abertas da América Latina, devoraçada pela nova escravidão Baterias e glórias e uma história escrita em sangue, mistéria e submissão Baterias e glória pergunt听am! Se inscreva no canal! Descer uma farda, ele sempre sonhou Desferir se afastar a cara, do pobre trabalhador Reconheça a hierarquia, a ordem e a disciplina Que apenas cumpre ordem de seus períodos Invade a favela com o fuso na mão Nas áreas da loucura, se tornou um traidor Violência e sadismo Escorteletos naturais Coratê o aval do estado Para atacar os seus quais Reconheça a hierarquia, a ordem e a disciplina Que apenas cumpre ordem de seus períodos Invade a favela com o fuso na mão Nas áreas da loucura, se tornou um traidor Verde logo atorzado Apenas o forja vagante Ameaça o inocente E se associa ao traficante Reconheça a hierarquia, a ordem e a disciplina E apenas cumpre ordem de seus períodos Invade a favela com o fuso na mão Nas áreas da loucura, se tornou um traidor A letra é de lixo Na história Verá esse seu eterno lugar Um canto de fadas De um deludado Que ninguém vai querer contar Como um dejeto Ao lado da história É onde merece estar Que somente recalha Todo infotúnio Como um dejeto Ao lado da história É onde merece estar Eu é milho Eu vou no herói Eu na esquerda Eu na esquerda Eu penso em estar no nada Como um dejeto Ao lado da história É onde merece estar A letra é de lixo Da história Verá esse seu eterno lugar Um canto de fadas De um perdedor De que ninguém irá se lembrar Como um dejeto Ao lado da história O meu dejeto NÃO Somos heróis, confúntios Já quem esteve lá é que sabe contar Nas varas do subúrbio você vai se encontrar Violência nas ruas, corretilas ferradores Encontro de fadas, porcos do seu encalço